Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais a história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos indo na casa do feiticeiro, uma lenda muito sinistra e a gente foi apenas uma vez nessa casa, né Thaís? Isso. Depois a gente acabou voltando de dia, né, pra conhecer o local, mas a gente foi um dia de noite nessa casa e a gente passou o maior terror nessa casa. Assim que a gente estava chegando na casa, a gente escutou disparo de tiro, como se alguém estivesse atirando na gente pra gente não chegar na casa, né Thaís? Foi. E a gente acabou entrando dentro da casa pra fazer a investigação. Achamos uns negócios, né Thaís? O que era aquilo? Era feitiço, né? Tipo um vidro de feitiço, um negócio assim. Aquele negócio era muito nojento, Thiago. Parecia sangue, mas ao mesmo tempo parece um líquido preto. Era um negócio estranho. O branco também tinha uma gosma branca dentro, era um negócio muito estranho. Sim. A gente passou o maior terror mesmo. Aí depois a gente deu outro tiro, né, deram outro tiro. A janela abriu, né Thaís? A janela abriu do lado. Abriu, cara. Foi impressionante. A janela abriu e escutamos outro tiro. A gente saiu correndo, ficamos esperando pra ver se ninguém vinha. Porque estava muito próximo o tiro. O último tiro parece que estava do nosso lado, cara. Aí a gente acabou entrando de novo nessa casa e eu vi a aparição do feiticeiro. Uma aparição assustadora. Cara, aquela noite eu não consegui nem dormir, galera. Foi terrível. E hoje eu e a Thaís estamos voltando lá pra tentar fazer mais uma investigação, ver como que está o local, tentar se comunicar com ele novamente, né Thaís? Isso mesmo. A lenda desse feiticeiro é que ele morava nessa casa e ele fazia as suas magias, os seus feitiços. Muita gente vinha pra ele poder fazer os feitiços dele. Alguns chamavam ele de feiticeiro, outros chamavam ele de mago, outros chamavam ele de macumbeiro. Era um local, o quintal dele socava de carro, enchia de carro pra ele fazer o trabalho dele. E teve um certo dia que um homem veio na casa dele e matou ele dentro da casa. Ninguém sabe o porquê que esse homem acabou fazendo isso com ele. Eu acredito que ele acabou fazendo um feitiço pra esse cara ou pra alguém da família dele. Ele ficou muito irritado e veio e assassinou o feiticeiro dentro da própria casa. Depois disso, ninguém mais quis morar dentro da casa. O local ficou completamente abandonado e assombrado. E é Thaís, bora lá? Tenso, né Tiago? Pessoal, antes de tudo, eu quero agradecer muito o carinho de vocês. A gente tá recebendo muita mensagem bonita, tanto aqui nos comentários, no Instagram, no WhatsApp. E já peço desculpa pra vocês pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp tá congestionado, a gente não tá conseguindo responder todo mundo. Tá travando demais, né Tiago? Tá travando muito, galera. Tem muito contato lá, mas não espera a gente mandar o vídeo pra vocês, pessoal. Porque muitas das vezes a gente não consegue mandar, não é porque a gente não quer. É por causa do WhatsApp que tá travando. E às vezes a gente sai pras investigações também e não tá pegando o telefone. Então, não espera a gente mandar pra vocês, tá bom? Todos os dias tem vídeo nesse canal às 6h20. É isso aí. Então, não quero que você fique esperando a gente mandar, tá bom? Todo dia às 6h20 corre aqui nesse canal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, vocês perguntando do Cauêzinho, né Tiago? Nossa, é demais, né cara? Eu amo demais o carinho de vocês. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Quero agradecer também por vocês sempre deixar o like nos vídeos, que ajuda muito isso pro canal. E também vocês ajudando a compartilhar o vídeo aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Ajuda muito a gente. E eu agradeço de coração mesmo. Casal Furacão agradece de coração vocês. Muito obrigado, pessoal. E aí, Tiago, partiu pra lá? Chega de enrolação e bora. Então, bora pra mais uma história de terror. Pessoal, já estamos aqui, ó, de frente com a casa. Tá bem próximo já, né? Tá bem próximo. A gente tem que passar essa cerca, mas tem um portão ali, ó. Essa é a casa do feiticeiro. Nossa, aquele dia nós ficamos escondidos atrás aqui, ó. Ficamos escondidos atrás dessa bananeira aqui, pessoal. Tem luz lá? Baixa a linterna. Parece que tem luz. Parece. Ué, será que mudou gente aí? Baixa, baixa. Ué? Olha o cadeado. Tá cadeado aqui, ó. Tá com corrente. Mas aí sempre teve. Tá isso. Tá isso. Tá aberto. Tá. Deixa assim, calma aí. Olha aqui. Tá aberto? Tá, ó. Ó. Tem gente aí mesmo? Tem gente aí. Abaixa a linterna. Vamos em silêncio pra ver. Minha pra baixo. Tá. Tá. Vai, vai. Satanás tá falando. Tiago, o que é isso? Não mudou a gente, olha o que o jeito que tá, ó. Não é gente morando aí, não. O que é isso? Vou diminuir minha lanterna. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, tá tudo certo. Tem gente aí, tem gente aí. Tem gente aí. Quantas pessoas? Eu sei, eu vi um cara. Tá com um monte de vela. Abaixa a lanterna, hein. Não, deixa ver nós, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A misericórdia, Tiago. Tiago do céu. Tiago do céu. A meu Deus. Tiago. Shhh. Tô olhando. O que que vai fazer? Fica olhando aqui, eu vou... Fica olhando aqui, eu vou olhar lá. Sozinha. Se alguém... Fica olhando qual coisa você me grita. Ah, vou gritar. Fica, cara. Fica, cara. Fica, cara. Onde você vai? Eu vou olhar pelo Tiago. Ei, Tiago! Meu Deus! Tiago! Quantas pessoas tem? Sei. Quantas pessoas tem? Será que não tem mais? Meu Deus, e agora? Será que não tem mais gente? É uma mulher. Não, fica aí, fica aí. Olha aí, olha aí. Venha! Ai, meu Deus. Venha. Gente, tem um sangue de sal. Venha! Ai, Senhor! Ai, Senhor! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Venha! Nossa Senhora! Tiago! O que é isso, gente? O que tá acontecendo? Tiago! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tiago, por quê? Fuzi? Eu bati aqui, ó. Eu bati aqui, mas começa a bater a porta ali. Tiago, se tiver mais gente sabe que vai pra quê? O que é isso? Eu bati sem querer aqui, ó. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Fica aqui, fica aqui. Fica na porta. Amor! 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 O que é isso que tá mais aqui? Vamos sair daqui? Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos sair, Tiago, vamos sair. Vamos sair, Tiago, vamos sair. Ai! Ai! Vem, 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 vem. Fecha aqui. Fecha aqui, senão vai saber que vai ter aqui. Fecha aqui, fecha. Tiago, eu vou esperar pra vir. Amor! Deixa assim. Tá fazendo uma macumba, um ritual, alguma coisa. Tá usando a magia do poder. Tá usando o poder aí de magia. A casa, a casa é cheia de magia. Tá usando isso daí, cara. Tá usando. Tô falando pra você. Tiago, eu fiz barulho sem querer. Bati o pé lá naquela lata, véi. Eu acho que sabe que não tava ali. Você viu a porta de fundo? Eu vi, cara, eu vi. Escuta. Amor do céu. Parece que é um homem. Hã? Parece que é um homem. Eu acho que era uma mulher, cara. Vamos dar um tempo aqui? Mas vamos ficar escondidos. Vai. Só de campana. Só pra ver se é mulher, se é homem, quantas pessoas são. Tá. Tá aí, você escutou? Escutei. Você tinha escutado? Escutei. Dá pra não ir lá, véi. Perigoso. Então, não ir ou não? Tá, pega! Tô falando pra você de novo. Que que é isso? Tiago, tá saindo da casa. Tá saindo. Apaga, baixa. Apaga, Luís. Se esconde aqui nessa bandaninha. Se esconde aqui. Cuidado. Baixa, baixa. É uma mulher. É um homem, cara. Será que é uma mulher? Será que mora aí pra baixo? Não sei. Ai, não. Eu vou entrar lá dentro. Espere, espere. Vai longe. Eu vou entrar aí. Eu faço o quê? Vem atrás. Baixa-lo. Vem lá. Cuidado. Vem você. Tiago, tá aceso. Vai se tiver mais gente. Vem, vem, vem. Fica perto. Tiago, se tiver mais gente. Fica de ouro pra ver se não vem atrás de volta. Tiago, cuidado. O pessoal já sumiu, cara. Cara, é macumba. Se tiver alguém aqui, ó. Fica atrás de mim. Meu Deus do céu. Misericórdia. Tá repreendido em nome de Jesus. Meu Deus do céu. Misericórdia. Que que é isso, Thaís? Olha isso. Meu Deus. Tiago, ela ou ele, não sei, sumiu, velho. Deve morar aí pra baixo, Thaís. Será que... Será que ele estava dando tiro? Ai, deixa eu voltar. Cara, deixa eu voltar. O que você vai fazer? Vou fazer uma foto aqui. Ai, meu Deus do céu. Segura a minha arma. Não vamos demorar aqui não, cara. Fica de olho, fica de olho. Tem nada, velho. Pessoal, olha isso aqui, cara. Olha isso aqui, mano. Tiago, anda logo que vai voltar, velho. Pessoal, a gente acabou de ver uma pessoa. Você acha que era uma mulher, Thaís? Não sei, eu acho que era. Eu acho que era. Fazendo isso aqui, cara. Estamos aqui na casa do feiticeiro, galera. Olha isso. Olha isso, misericórdia. Tira seu lanterno, Thaís. Tá repreendido em nome de Jesus. Olha isso, cara. Olha isso. Olha aqui, Thaís. Isso é voodô, cara. Amor, vamos sair daqui. Tô com medo de ser feio aqui dentro. Não, não, não. Vambora. Tá repreendido em nome de Deus. Em nome de Jesus, eu não quero que nada... Para deixar aqui, mano. Cara, é sangue? Tiago, nossa. Tem sangue na vela, velho. Tem sangue na vela. Tiago, se nós apagar, será que acaba com isso o ritual? Ah, e se faz alguma coisa com nós? Melhor deixar assim, né? Deixa assim, amor. Vambora, vambora. Fecha a porta. Cuidado, olha tudo. Cuidado. Você que deixou o portão aberto? Eu não. Não sei. Acho que foi. Será? Ó, sumiu, tá vendo? Corre, Thaís, corre. Vamos, vamos, vamos. Corre. Passa, passa, passa. Fecha o portão de novo. Vai, suave, suave. Vai, suave, suave. Amém.